E aí família, tudo bem? Vixe e compadre, um negado por favor! Olha aqui gente, eu estou hoje aqui, é um orgulho estar aqui hoje com eles Paçoca e Fubá! Fubá aqui e Paçoca aí! Uau! Grandes amigos, amigão, amigão mesmo do peito, tá bom gente? Isso aqui é um orgulho gente, pra mim Ele já era pra estar aqui hoje, deu tudo certo aqui em Canidé, tá sendo sucesso E eu conheço ele desde quando ele era magro Nem eu! Hoje ele é seco, mas o oi é igual ao meu Azul, é! Tu quer azul? Azul! Não é verde! O meu é castanho claro! É coisa de merda! Obrigado pelo convite também! Você falou pra nós, vem fazer show aqui no Ciclo do Fuleirinho Eu sou teu fã, fã de vocês, eu digo... Eu vou! E estou aqui! Quem é? Está aqui! Muito obrigado mesmo, a gente só tem que agradecer esse carinho, tá bom? Estamos juntos! O fubá que eu recontar é uma pa... Paçoca! Quem é paçoca e quem é fubá? Fubá sou eu, que faz bolincha E paçoca é feita de carne seca É seco, seco, seco... Fubá, recontar alguma piadinha? É eu, paçoca! Tu aprende, tu aprende! É porque as crianças, as crianças de hoje em dia aprendem rápido demais Um dia na escola a professora, falando com a aluna, ele disse assim... Não, não vou não, porque meu tio morreu Morreu de que? Ele morreu porque a baleia engoliu ele Não, a baleia é grande, mas não engola as pessoas Engoliu sim, engoliu não, engoliu sim, engoliu não, engoliu sim, engoliu não Engoliu sim, engoliu não A senhora vai ver quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para ele Aí é? E se ele estiver no inferno? Aí a senhora pergunta, viu? O que funcionou ruim é essa? É nóis! Tá bom galerinha, pois curtei esse vídeo, esse vídeo aí para vocês Tá bom, tamo juntos, paçoca fubá É o ciclo fuleirinho bebê! Sucesso! Sucesso!